Oi amores, tudo bem? Voltei com mais uma resenha capilar pra vocês E dessa vez, como vocês já podem verificar aqui no título do vídeo Eu vim falar sobre o banho de verniz da marca Moça Bonita Que é esse potão aqui de 1kg Esse produto aqui eu recebi da loja parceira aqui do canal e do blog Divina Vivi, tá? Então no box de informações vai estar o link da loja E este endereço aqui é o endereço da loja Divina Vivi Makeup O que é este banho de verniz Denison Diamond? Onde este banho de verniz é uma máscara, tá gente? É simplesmente uma máscara de hidratação Antes que vocês perguntem, Denison é química? Alisa o cabelo? Eu tenho cabelo loiro, posso aplicar? Eu tenho cabelo com química, com ENE, com guanidina, com progressiva, com veneno de rato Tudo, pode aplicar, tá? Porque ele é um creme de hidratação, beleza? Denison, qual o melhor? Esse creme aqui, o da Moça Bonita ou da Forever Lish? Ambos são de fórmulas totalmente distintas, tá? Na minha opinião, pro meu cabelo e pro cabelo das minhas clientes O Banho de Verniz da Forever Ele basicamente faz um tratamento nutritivo Então ele se encaixa no cronograma capilar Na etapa de nutrição Ele dá um efeito alto de nutrição no cabelo E esse aqui, ele dá um efeito de hidratação Então, todo o efeito que ele deixa no fio De leveza, de balanço e de brilho É um efeito hidratante Ele repõe bastante água do cabelo E isso é muito bom Então, esse creme aqui não é melhor nem pior que o outro Ele é diferente Porque ele tem uma fórmula diferente da outra, tá? Então, se você aí faz cronograma capilar O da Forever se encaixa na etapa de nutrição E esse aqui se encaixa na etapa de hidratação Se você ainda tem dúvidas em relação ao cronograma capilar Como funciona, o que danado é isso? Então é só clicar aqui nessa bolinha Que eu tenho um vídeo aqui no canal já antigo Em relação ao que é o cronograma capilar Como ele funciona, tá? E também eu vou deixar o link do vídeo O qual eu dou dicas de máscaras Para o cronograma capilar Então, assiste esse vídeo aqui primeiro Depois você vai na bolinha E assiste o vídeo Sobre o cronograma E se você tem dúvidas Ai, Denison, qual máscara utilizar Para cada etapa do cronograma É só clicar na bolinha E se eu lembrar Eu vou deixar aqui no box de informações E caso eu esqueça de linkar aqui no box de informações Que você já é de casa, meu bem É só procurar aqui no canal Que tem vídeo sobre tudo Principalmente sobre cronograma capilar E máscaras para o cronograma Voltando para o assunto Banho de verniz Moça Bonita Ele é um produto muito bom Assim, eu super amei, tá? A embalagem dele não é bonita A embalagem dele é super simples Para não dizer feia Na sua fórmula Ele contém ativos vegetais Contém ativos de planta Contém glicerina Contém a vitamina E E também possui a queratina na fórmula, tá? É um creme branquinho, tá? Bem branquinho Gente, o cheiro disso aqui é muito bom É um cheiro docinho, tá? Ai, que cheiro bom Dá vontade de pegar uma colherzinha e comer Porque ele é muito bom Agora, ele é um creme Que não é tão consistente Se eu for virar assim Ele vai cair do pote Ele não é consistente Mas é um creme que Ele é mega emoliente Assim que você aplica no cabelo O fio derrete Eu não fiz aplicação, tá? Passo a passo Eu não gravei a aplicação Porque é uma aplicação Super, hiper, mega simples, gente Não, sabe? Não tem bicho de certa cabeça alguma É só você lavar bem o seu cabelo A aplicar o produto Enluvar um pouquinho, levemente Aguardar 10 minutos E finalizar como quiser o seu cabelo Eu já usei esse produto E aprovei no meu cabelo Deixei também outras clientes E o resultado foi surpreendente, tá? Eu vou deixar fotinhos aqui De um cabelo cacheado Essa minha cliente Ela geralmente Ela gosta de fazer escova comigo E esse é o cabelo dela Antes Ela tem um cabelo cacheado E ela tem as pontas Muito, muito ressecadas Sempre que eu faço escova No cabelo dela Ficam as pontas Meio estranhas, tá? E dessa vez Não ficou As pontas ficaram lindas E super hidratadas Então eu fiquei super satisfeito Com o resultado do produto E ela também Porque o toque das pontas Ficou um toque de seda Sabe? Aquele toque acetinado Cabelo super brilhoso Então foi um produto Assim que logo de primeira Eu testei logo nela É uma cliente que não quer Tirar os cachos Mas às vezes quer mudar Quer fazer um alisamento temporário Que no caso É utilizar escova e a chapinha E o cabelo dela Com esse produto Ficou surpreendente Com brilho assim Bafônico E as pontas Do toque de seda Produto que não tem petrolato E você aí Não usa petrolato de forma alguma Então pode se jogar nesse produto Eu vou deixar uma resenha no blog Com mais detalhes Com foto de fórmula Lá no blog Então é só vocês conferirem E eu vou ficando por aqui Gente Eu vim trazer Essa dediquinha super rápida Pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Em relação ao produto É só deixar aqui Nos comentários Que eu teria o maior prazer Em responder Me sigam no meu blog Denison Diamond E no meu Instagram Arroba Denison Diamond Assim que eu testei esse produto Deixei logo fotinho lá No Instagram E tá chegando aí agora Meu amor Não perde tempo Se inscreve aqui no canal Que é pra eu ter Todas as nossas novidades Pra você ser a primeira pessoa A receber a notificação Dos vídeos aqui do canal E o passarinho Tá cantando Porque ele quer ir pra militar No The Voice Kids Mas enfim Gente Eu tô falando The Voice Kids E eu tô aqui Ainda tô sob Sabe A sensação de emoção Porque o que eu chorei Ainda bem que meu olho Não tá inchado Porque o que eu chorei Hoje assistindo The Voice Kids Minha gente É batalha de batalha Sabe Fui babado Eu sou assim A música é o que me toca muito Sou muito sensível à música Então eu tava aqui Chorando 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 Aí terminou Eu vim gravar pra vocês Mas enfim Voltando Tá chegando aí Não se esquece Se inscrever aqui no canal Beleza Positiva esse vídeo Porque sempre que você Dá like Você positiva esse vídeo O YouTube Ajuda esse vídeo A ser divulgado Pra mais pessoas assistirem Isso é muito bacana Divulga esse vídeo Com seus amigos e amigas No seu Facebook Eu ficarei super feliz E agradecido Tá E eu vou ficando por aqui Amores da minha vida Um beijo no coração de todos Fiquem com Deus Tenha uma linda e ótima semana Tchau Até o próximo vídeo Tchau